Fala, galerinha! Beleza? Boa noite! Eu sou o Fabrício Piccoli e estou começando aqui mais um vídeo para vocês curtindo farmácia. Galerinha, hoje, segunda-feira, vamos lá, mais um vídeo para vocês. O assunto que eu vou abordar hoje aqui é farmácia popular, tá? Farmácia popular, o que que é? É um sistema do governo que ele disponibiliza medicamentos gratuitos para a população, certo? Esses medicamentos são medicamentos mais populares, como atenolol, captopril, losartana, simbastatina, gribenclamida, insulina H1N1, vários medicamentos aí, fraldas geriátricas, tá? Vários medicamentos que ele está disponibilizando aí para a população. Alguns você tem que optar, se você optar pelo original você paga uma taxinha, se você optar pelo engenheiro você não paga nada, mas 98% deles você não paga nada, tá? Então, o que que você tem que fazer para ter acesso a esse convênio? Quando você adquire uma doença, assim, que é por diabetes, hipertensão, colesterol, que você vai até o médico, ele vai te passar um medicamento, uma receita também, e geralmente ele já te informa, mas às vezes passa batido, etc. Mas passando batido, você vai até, encaminhe-se até uma farmácia, certo? E pergunte na farmácia, não custa nada você perguntar se esse medicamento faz parte da farmácia popular, se eu tenho direito, se sim, se não, tal, etc. Aí a gente, ou qualquer farmácia que você esteja indo, qualquer lugar do Brasil, de uma cidade, não importa, a pessoa vai estar te falando, te respondendo, tá? Então, gente, nessa receita, se fizer parte do governo, o médico vai te passar a receita, certo? Você vai se encaminhar nela, vai se encaminhar com ela, com seu RG e CPF, certo? E assim você vai estar retirando essa medicação gratuitamente, tá? Então, muita gente faz o uso, muita gente toma medicamentos, então compensa você estar se cadastrando. Por quê? Porque você, tipo assim, você pode estar economizando 50, 60, 70 reais, depende do medicamento que você utiliza. Então, sempre pergunte se o seu medicamento faz parte de farmácia popular, tá? Fazendo, é só você estar com seu RG e CPF que você vai pegar ele em qualquer lugar do Brasil, certo? Em qualquer lugar do Brasil que a farmácia tenha convênio. E você pegando a medicação, sempre eles vão ter que emitir e peça também sua nota, certo? Que é essa notinha aqui, não vai dar para você ver direito, mas tudo bem. E essa notinha aqui, por quê? Porque nessa nota contém a sua próxima pegada, o seu nome, RG e CPF, tá? Para a pessoa comparar certinho e ver depois a sua próxima pegada. E exige sempre a sua receita original, certo? Porque a farmácia tem que estar tirando um xerox. Exige sempre a sua original, nunca deixe a sua original na farmácia, certo? Porque, assim, tem muitas farmácias aí para fora no mundo que estão usando isso aqui indevidamente. Passando o CPF da pessoa, assim, a pessoa está ciente disso. Aí a pessoa vai pegar e não passa, não passa. Porque, assim, se a pessoa passa lá no Pará, eu aqui em Nova Londrina não consigo passar. Porque o sistema é um só, você entendeu? Acontece muito isso, a pessoa às vezes está vindo de fora e a gente não consegue passar, não consegue passar. E vai ver lá, está passando em tal lugar, tal farmácia. Aí a pessoa tem que ligar lá, aquele transtorno todo, certo? Então, sempre exige a sua próxima pegada que vai estar aqui, certo? E daí a pessoa já vai estar ciente que você sabe do que você está falando, certo? Então, tem farmácia popular, sempre exige a sua próxima pegada, certo? O que a gente faz lá? A gente tira um xerox da receita e escaneia a sua receita e o seu documento. Se porventura você vir um dia a esquecer e está querendo pegar ali, a gente tem, certo? Agora, se você é uma pessoa que está só de passagem, você não mora ali, a gente só tira xerox, arquiva, pronto. Guarda a nota fiscal, as coisas certinhas e tchau. Agora, se você é da cliente da farmácia, a gente digitaliza por isso. Agora, se a pessoa está no dia de pegar e esqueceu a receita em casa ou alguma coisa do tipo, a gente tem salvo lá na farmácia e a gente só imprime, tá bom? Mas, então, gente, farmácia popular sempre exige a sua próxima pegada, porque é a sua garantia de que ninguém vai estar passando indevidamente, tá bom? E a gente também digitaliza, por quê? Porque a gente já recebeu informações de que quando o governo vem fiscalizar, ele exige a original digitalizada. Então, é uma garantia nossa a receita digitalizada, certo? E na receita, o que não pode faltar na receita? O que não pode faltar na receita é o carimbo legível do médico, a assinatura do médico e o nome do paciente. E, logicamente, o nome do medicamento, né? De forma alguma, sem o carimbo do médico, de forma alguma, sem o carimbo e a assinatura, não tem como identificar o médico que emitiu, né? Então, é assim, gente. Farmácia popular é um sistema que o governo fez, muito bom, certo? E que disponibiliza medicamentos aí que você pode estar utilizando, tá bom? Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários, tá? Esse foi mais um vídeo para o canal. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus e uma excelente semana. Valeu, galerinha! Tchau! Tchau!